Você foi contratado para trazer o vínculo? Nossa, eu não vou falar nada enquanto eu vou divulgar o vínculo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A indústria milionária do roubo de carros. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal. Prende e desvenda como age a quadrilha. O homem é contratado para levar o veículo até a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. De lá, um receptador cuida para que o carro chegue até o país vizinho. Por rotas alternativas, onde é comercializado. Mas entre eles e o Paraguai, estão os inspetores que surpreenderam os bandidos. E o Linha de Combate, que registrou todo o esquema criminoso. Cai, é seu? É. Esse aqui é bingo. Olha o chassi, olha o checai. Roubo! A princípio veio telefonado, tá? Vou ter que responder pelo mais antes. A polícia aborda um carro suspeito. O bloqueio acontece no Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai. A motorista, que afirma ser estudante, e a amiga, não apresentam o documento do veículo. A gente abordou esse veículo, eles estavam vindo de Dourar, sentido Ponta Porã. Duas moças, né, para não levantar suspeita. A gente solicitou a documentação, elas não portavam a documentação do carro. A situação se complica para as duas. Abre o capô aqui, fazendo, por favor. E basta uma checagem no veículo, e a história se revela. Esse aqui é cabrito. Ó, estão lá daqui. Essas mulheres não têm documento, eu vou estar no nome do pai dela. Ó, o chassi, olha a checai. Olha o chassi, olha a checai. Roubado. Fica de olho nelas lá. Ela é o seguinte, ela falou que o carro era do pai dela. Aí ela ficou me enrolando para pegar o documento, tanto dela, a RG dela. Não, a placa, a placa da outro chassi. Aí ela ficou me enrolando. Eu falei, tá no nome de quem o carro? Tá no nome do meu pai. Aí quando eu consultei por aquela placa, pelo nome de uma empresa, de uma revendedora de veículos. É. Aí eu falei, então, abre o capô aqui. Quando ela abriu, quando eu consultei o chassi, não bati. O carro é do Paraná. Mas a placa, de um veículo registrado no Espírito Santo. Vamos ver só se é furto ou é roubo. A resposta surpreende a polícia. Roubo. 31 do 8. Pô, ontem. Paraná. Londrina. Roubado no Paraná. Cambé, Paraná. As duas rodaram cerca de 600 quilômetros com um carro roubado, que provavelmente seria levado para o Paraguai. Tudo isso em menos de 24 horas. Guarda as duas na cela. Pode chamar as duas. Pode chamar. Pode guardar as duas lá na cela. Esse motor aqui, ó, é original do veículo. E o chassi também é original. Pega aqui, o chassi aqui é original, ó. O chassi aqui é original do carro. Foi clonado somente a placa, tá? As duas moças não falaram nada, né? Geralmente é pessoa que é contratada para levar o veículo só para o Paraguai. Só alegaram não saber, né, que o veículo é roubado, mas a gente vai conduzi-los à delegacia. Depois do flagrante. Já na cela, a condutora é questionada novamente. Dentro de qual cidade? Londrina. Londrina, Paraná. Vocês estão indo com que destino aqui, né? Ponta Corã. Ponta Corã. Agora, ela adota outra postura e decide se calar. Você foi contratado para trazer o veículo? Nossa, eu não vou falar nada. Enquanto o advogado... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. As senhoras vão ser conduzidas, tá? Aí lá para a Polícia Civil de Ponta Corã. Aí lá, os direitos das senhoras serão todos resguardados. Lá a senhora vai poder fazer sua ligação, uma só de... Ok? A princípio, o veículo é deponado, tá? As duas são conduzidas para a delegacia. O trabalho no posto KPI da Polícia Rodoviária Federal não para. Mesmo com o fim da tarde e o começo da noite, as ações continuam. Um novo veículo é abordado. Na direção, um jovem de São Paulo. O policial já sabe. O carro é roubado. E esse carro aí, você ia levar até onde aí? Ia levar até... Até Ponta Corã. Até Ponta Corã. Ele estava muito nervoso, questionado acerca da viagem. Ele falou que o carro pertencia à sua mãe. E a mesma havia acabado de adquirir. Aí perguntado da viagem, por que do estado de São Paulo, aqui para o Mato Grosso do Sul, ele disse que ia fazer compras no Paraguai. Ela tinha algum local que você ia deixar ir lá ou não? Não, eu estava em mensagem com o cara para deixar numa borracharia. Direto pelo celular via WhatsApp. Sim, senhor. Sim, na borracharia que você marcou lá em Ponta Corã. Isso. O agente tenta colher mais informações. Você pegou o carro onde? Em Jabapara. E recebeu alguma coisa por isso aí ou não? Eu recebi só o dinheiro para botar o gasolina. A abordagem foi uma abordagem de rotina. Tratava-se num veículo do estado de São Paulo. Aí foi efetuada a abordagem e na verificação da documentação do veículo foi constatado uma ocorrência de roubo e furto no sistema. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao condutor e encaminhada à polícia civil. Motorista preso em flagrante é conduzido à cela do posto policial. Enquanto fala com os agentes, parece despertar sobre o crime que cometeu e as consequências. Para o rapaz, quando foi contactado, era só um trabalho que ainda renderia alguma diversão. Conhecido meu de lá, me passou esse contato e falou que se eu queria fazer esse serviço de motorista. Só para trazer o carro e deixar ali, eu ia aproveitar para fazer umas compras lá. Quanto receberia pelo serviço? Mil reais. E esse seu amigo aí, que te indicou para esse serviço, já fez esse tipo de trabalho? Ah, ele não faz essas coisas com a pessoa, então é conhecido. Agora, atrás das grades, ele só tem uma certeza. Você foi enganado, então? Sim. A gente não tinha uma fé com você? Sim. E agora? Valeu a pena? Não vale. Por que queres fazer tudo mesmo? A gente não tem uma fé com você, não tem uma fé com você.